O que a mídia tradicional está querendo nos esconder sobre esse assunto? E, principalmente, o que os Estados Unidos estão querendo nos esconder sobre esse assunto? Você está sabendo do que aconteceu lá em Ohio, né? Do acidente com o trem que lançou gases tóxicos na atmosfera. Você está sabendo dessa história? Se você está sabendo dessa história, você vai saber o motivo pelo qual as mídias tradicionais não estão falando tanto sobre esse assunto e por que essa história está precisando ser encoberta aqui nesse canal hoje. Eu sou Carol Capel, a sua rainha do Apocalipse favorita. Seja muito bem-vindo para um novo vídeo aqui nesse canal. Esse canal aqui, de vez em quando, ele vai para o Egito e te traz mistérios do Egito Antigo. Mas, de vez em quando, ele te bota medo. Não sei se você sabe disso, mas eu creio que sim. No dia 3 de fevereiro de 2023, um trem na cidade de East Palestine, em Ohio, descarrilhou. Ele bateu e explodiu e enviou uma quantidade imensa de fumaça tóxica na atmosfera. Esse já está sendo considerado um dos maiores desastres ambientais dos últimos tempos. Mas, se esse é um dos maiores desastres ambientais dos últimos tempos, por que a galera do Twitter está falando mais sobre isso do que as mídias tradicionais americanas? Do que os grandes conglomerados de mídia americana? O que a mídia tradicional está querendo nos esconder sobre esse assunto? E, principalmente, o que os Estados Unidos estão querendo nos esconder sobre esse assunto? Se você for olhar, por exemplo, lá no site do CNN.com, nesses grandes meios de comunicação como a Fox, a ABC, todos esses conglomerados de mídia americana, você não vai ver a história em detalhe. Algo desse tamanho é completamente estranho que não esteja em todas as mídias do planeta Terra. Sendo que os próprios ambientalistas já estão chamando esse desastre de Chernobyl 2.0. O que, na minha opinião, é um pouco de exagero. Mas, o negócio está bem feio por lá, viu? Aí, eu fui fazer as minhas pesquisinhas, principalmente dentro da minha área, que é finanças, e eu descobri umas coisinhas muito particulares que eu gostaria de dividir com vocês. Não sei se você sabe, mas a Norfolk Southern Railway, ou seja, a estrada de ferro onde isso aconteceu, ela é de propriedade das seguintes empresas. Ela é do Vanguard Group, da BlackRock Fund e da SSGA, que são as mantenedoras. E tem como maiores acionistas a CNN, a Fox News, a ABC News, a NBC News e a CBS News. Ora, ora, ora! Por que será que não estou surpresa com tudo isso? A estrada de ferro é mantida por empresas que têm como principais acionistas os grandes conglomerados de mídia dos Estados Unidos. É, por essa parece que ninguém esperava, não é mesmo? Eu não sei você, mas eu não estou nem um pouco surpresa com essa descoberta. E é isso que dá você ficar ligada no mercado financeiro e no mercado de investimentos todos os dias. Porque você começa a perceber quedas de ações em ações que se mantinham em um bom patamar por muito tempo. Aí, quando você vai olhar mais a fundo daquela situação, a ficha ali cai. Eu vi muita gente dona da verdade, aquela pessoa que enche o peito mesmo, bate no peito para falar eu sou dona da verdade, dizendo que essa história de OVNIs era, na verdade, uma cortina de fumaça para encobrir os fatos que aconteceram em Ohio. Mas fique sabendo, senhor dono da verdade, que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, vai estudar. A verdade, meus amigos, é muito mais profunda do que uma simples análise superficial do fato. E a pessoa que diz que OVNIs estão sendo utilizados para acobertar o fato de que um trem descarrilou nos Estados Unidos possui uma análise muito simplista. Você vai me desculpar, mas tu é burro. Essa simples dedução é apenas uma analogia básica da pessoa que enxerga apenas aquilo que está na frente dos seus olhos, mas que não é capaz de pesquisar o que há por trás de tudo isso. A verdade verdadeira, meus amigos, é que essa análise é muito mais profunda e ultrapassa uma dedução simplista. Você pode aí tirar as suas conclusões, mas se você entrar lá na carteira de ações da Norfolk, você vai entender o que eu estou falando. E o que há por trás aqui dessa história do trem de Ohio é um interesse bilionário, de empresas bilionárias. E quando nós estamos falando de mídia, nós nunca vamos ter meios de mídia que são completamente imparciais. Sabe aquele meio de mídia que é completamente imparcial e que fala os dois lados, que mostra os dois lados? Não existe isso, tá? Nesse planeta aqui que você reside na terceira dimensão, um planeta extremamente voltado para interesses financeiros, não existe imparcialidade. Não existe absolutamente nada nesse mundo que não seja controlado por um interesse monetário. Nós temos isso no Brasil, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E como vocês bem sabem, eu trabalhei na Rede Globo por seis meses. E foi o máximo que eu aguentei, eu pedi as contas daquele lugar porque eu não aguentava mais. E eu estou falando com propriedade aqui, porque eu via as contas da Rede Globo. Eu via para onde o dinheiro ia, e eu sei como as coisas são controladas. E você que me assiste deve saber que toda vez que eu me deparo com um assunto, eu nunca vou direto nesse assunto partindo do princípio do meu próprio ego. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que há pelo menos seis anos eu venho trazendo vídeos aqui no canal, mostrando para vocês que os Estados Unidos estão sim acobertando OVNIs, tá? E daí quando o negócio é mainstream, quando o negócio está no mundo inteiro, que eu tenho a oportunidade de falar, eu avisei, eu venho aqui e falo, eita, calma, não são extraterrestres. E por quê? Porque eu sou burra? Porque eu estou jogando meu trabalho inteiro no lixo? Não, porque eu sou inteligente, eu sei analisar as coisas, e eu não sou iludida nem deslumbrada. Então você deve saber que as cidades ao redor desses trilhos de trem tiveram que ser evacuadas, porque os gases lançados na atmosfera são potencialmente cancerígenos, e as pessoas e os civis que estão ali naquela região tiveram que deixar as suas casas. Um dos agentes tóxicos é o cloreto de vinil, que é usado principalmente para a fabricação do PVC, sabe? O cano de PVC que a gente utiliza. Só que na forma de cano de PVC ele não é tóxico, mas quando ele queima, aí sim, os gases passam a ser tóxicos, porque existe toda uma reação química envolvida no Paranauê. E por causa dessa explosão, então, houve uma evacuação mandatória. Eu não posso simplesmente olhar para essa história, e olhar para a história dos ovnis, e só porque eu gosto dos nossos amigos, os extraterrestres, os alienígenas, falar que os Estados Unidos estão fazendo isso para acobertar essa situação, porque isso é uma análise simplista. E fiquem tranquilos que nós ainda vamos falar sobre os ovnis, é o próximo vídeo aqui do canal, tá? Da mesma forma que eu estou trazendo aqui a verdade sobre o assunto do acidente em Ohio, eu vou te trazer também um novo questionamento sobre a questão dos ovnis nos Estados Unidos. Só que para finalizar o contexto desse vídeo, eu não posso deixar de mencionar algo que me deixou extremamente preocupada sobre esse assunto da explosão do trem. A gente sabe que a situação é realmente complicada, né? Porque uma cidade inteira foi evacuada, então imagina, gente, você tem sua vida inteira ali, você trabalha, você estuda, você tem sua casa, você tem suas coisas do dia para a noite, você é obrigado a sair da tua casa. A Norfolk justifica dessa maneira, ou seja, a situação é extremamente complicada. Mas o que me assusta ainda mais com essa situação é que nós tivemos um aviso de que isso ia acontecer e nós ignoramos, tá? Existe um filme da Netflix de 2022 chamado Ruído Branco. Você assistiu esse filme? Eu juro que eu tentei assistir esse filme, eu não consegui assistir esse filme, porque esse filme, assim, me deu problemas psicológicos. Por quê? Porque o filme começa muito bom, tem um enredo muito bom, mas em determinado momento do filme para frente, o filme se perde completamente, vira uma história de doido que minha cabeça não conseguiu mais acompanhar. Depois que eu terminei de assistir o filme, com essa confusão, eu fui ler do que o filme se tratava. E aí eu fiquei ainda mais confusa, e eu fiquei ainda mais, assim, assustada quando eu vi essa história do trem. Porque o enredo do filme Ruído Branco é igual, idêntico ao que aconteceu na realidade. Uma família é obrigada a evacuar e sair de sua casa, sair de sua cidade, porque um trem descarrilhou, bateu e explodiu, e está lançando gases tóxicos ali na região. Ou seja, a história ficcional é idêntica à história da realidade. Embora o acidente que aconteceu na vida real seja uma fatalidade, ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever que isso aconteceria da maneira que aconteceu, né? É uma fatalidade, essas coisas acontecem, não é mesmo? É impressionante como a ficção, de uma maneira adiantada, conseguiu prever algo que realmente aconteceu. Eu não sei se vocês estão acompanhando aqui o meu raciocínio, mas vocês estão entendendo que um filme de 2022 previu exatamente o que ia acontecer alguns meses antes do negócio realmente acontecer? E no filme, o desencadear da história, ou seja, toda aquela loucura que eu contei pra vocês, que eu não consegui acompanhar, ela fala sobre o estado psicológico das pessoas que são obrigadas a saírem de suas rotinas. E é exatamente isso que me preocupa, tá? Eu estou preocupada com as famílias que tiveram que sair ali daquela situação, ou seja, gente, o filme de ficção foi desenhado da exata mesma maneira que a realidade. Só que o filme previu a realidade. É impressionante como a ficção conta pra nós, de maneira adiantada, coisas que vão acontecer na realidade. E aí, se você começar a analisar toda essa história, você vai perceber que realmente existe uma agenda por trás de todas as coisas que estão acontecendo. E filmes que nós considerávamos apenas ficção estão realmente acontecendo. E isso me preocupa um pouco, sabe? Imagina se esse filme, por exemplo, começar a acontecer de verdade. Ou esse filme. Ou esse. Né? Sobre essa história toda dos OVNIs, eu vou comentar com vocês em um vídeo que vai vir aqui pro canal em breve, tá? Se não me engano, é o próximo. É que eu me perco um pouco na minha própria agenda, sabe? Mas eu acho que é o próximo. Então, assim, esteja preparado. E por último, mas não menos importante, antes de eu ir embora aqui, não aceite, não permita, tá? Que a mídia manipule a maneira com a qual você pensa. Não permita que a mídia manipule a sua vida. Não permita que a mídia manipule a maneira com a qual você enxerga o mundo. E principalmente, como eu mencionei no começo desse vídeo aqui, sempre esses valores da mídia estão voltados para interesses monetários. E você, que não tem interesse monetário nenhum, que não tá ganhando nada com essa história, é apenas mais uma pecinha do jogo deles. Seja inteligente, vá atrás, leia diversas opiniões contrárias e a favor das quais você pensa. Porque assim você vai conseguir formar um pensamento crítico. Exatamente isso que esses grandes conglomerados de mídia não querem. Eles não querem que nós tenhamos pensamento crítico. Eles querem que nós pensemos da exata forma que eles estão desenhando pra nós. Então não permita que associações com objetivos bilionários façam a sua cabeça. Tá bom? Um beijo pra vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Bye!